Pedro, meu é o aniversário, nunca quis comemorar esse ano, quero fazer alguma coisa e você tá me deixando aqui, eu estou aqui, velho. Tá nervoso, tá comendo aí sim, né amor? Eu acho que sua mulher comprou um carro com o outro. Gente, cadê? Mais pra cá, mais pra cá. Gente, nossa baixinha, nossa baixinha, tá compartilhando com a gente o carro novo dela, o carro novo dela, é só esse carro também. Caralho! Caralho! Caralho, que marca é esse carro? É o que? É o que? Basta a música aí, dá uma pausa aí. Qual é o marca do que? É o 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 que? Pônei, ano passado você tem me mostrado um carro HRV, como é? HRV, como é? HRV, como é? HRV, como é? HRV? Cabaxinha! Eu sei, pô. Quem diria, hein? Trabalhou no posto aí durante 16 anos, saiu sem receber os tempos, foi? Sem receber os tempos. Arrasada. Arrasada. Olha pra isso, caralho, carrão, pônei. Antônio, eu vou pedir pra você rasgar todos os plásticos do carro. É? Ela tem que você rasgar todos os plásticos. Dentro do carro e vai rasgar os plásticos de dentro. Mas esse momento é seu, velho. Não, meu amor, mas eu vou pedir pra você fazer. Ah, você quer que eu faça essa gentileza? Sim. Beleza. Ela tá com ela tão de vingança do Cães do Beijo, que ela não tá nem conseguindo raciocinar, não vai poder legalizar. Tá catando, Antônio? Ela é massa demais. Sim. Boa noite, né, gente? Boa noite. Boa noite. Mais uma conquista, né, que eu conquistei aqui junto com vocês, como eu tô sempre construindo. É, eu comprei esse carro já em 2005, não foi lançado ainda, a loja mandou só pra mim. Mas, já vai tá também, acho que depois da manhã, já vai botar na loja, o pessoal vai começar já a usar. E agradecer também ao pessoal do lado, né. E tá aí, vem cá, por que tá correndo de mim, meu amor? E também agradecer, né, Antônio, meu amor, obrigado, né, pra gente tá nesse momento juntinho. E ainda bem que foi tanto engajamento que eu consegui também trocar meu carro. É, tá maravilhoso. E aí? Mas, cara, mas, que engana que é de vingança essa? Engajamento, não sei o que, não é amor? É, mas ele sabe, mas ele sabe que... Foi tanto que aconteceu o quarto na minha corte, qual é que vai ser entrar e eu comprei um carro novo zerado. Não fui parcelado foi a vista há mais de 200 mil reais, quase por exemplo. Põe o nome da marca do carro. É meio triste, sabe? Acho que é muito subiço, não é, gente? Gente, caramba. Bessa mais pra gente ver, gente? Você é de sangue, gente? É, minha filha. É a baixinha mais famosa do Brasil. Vem cá. Olha. Vamos com o Jostém. Você que sou eu? Eu que escolhi. Passado. Ele tá até entendendo. Quero dar de carro zero ou então venha? Rádio esbastro. Olha a sábado. Isso. Eu não acho que era. Era que era a rica da relação, né? Rapaz, rapaz, rapaz. Sou eu. Sou eu. Já que daí que você viu, Joel, ela era meu amor. Como ela não tem um carro desse? E eu tenho. Mas pode falar uma coisa? Eu beijo alguém não pelo que a pessoa tem de bens materiais, e sim pelo que ela tem por dentro, tá bom? Vamos lá? Vamos. Olha pra frente. Vou te pedir um favor. Claro. Desça do meu carro. Com certeza, mas foi você que me chamou. E vá a pé com ela, amor. Tudo bem, mas foi você que me chamou de Deus com o maior orgulho. Desça. Obrigado, tá? Só uma coisa. Olha pra frente, tá? Tá, meu amor. Beijo, querido. Querido, eu vou descer também, amor. Vai descer também. É importante. Parabéns, Pony. Parabéns, de verdade, viu? Eu vejo quando você trabalha, vive pra cima e pra baixo, correndo, buscando suas coisas, o tempo todo. O seu conteúdo é muito bom de assistir. E é isso que acontece. Quem diria, hein? Mas aqui é pras pessoas verem, né? Quem tá de fora. E sabe também, além de você, que aqui você também é muito mais forte. E a gente tá sempre junto com você. A gente conquista. É daqui de dentro. Velho, tem uma câmera escondida, né? Na academia. Meu irmão, assista até o final. Isso foi logo após o jogo. O jogo do paintball. Assiste até o final. O que é isso? Foi bom demais o beijinho que você deu com ela. Calma aí. Beijinho? Um beijinho que você deu. Beijinho. Foi um beijão. Pra mim foi um beijão. Muito gostoso. Por quê? O que é que você acha desse beijão? Eu? Eu acho ela maravilhosa e o beijo aconteceu e foi incrível. Mas eu acho que você já tava querendo já beijar ela fazia tempo, né? Você pode... Você tava esperando. Você pode repetir o que você falou? Eu acho. Não. Você estava já querendo, na verdade. Mais uma vez, já começou. Você disse o quê? Eu acho. É uma opinião sua. Eu respeito. Mas ela não vai alterar ou afetar a minha vida. Porque eu acho, como você mesmo disse, Ah, eu tô bebendo água. Vem lembrando por quê? Quando a amizade é real, é um carinho recíproco, mútuo. E eu sei que você também tem comigo. Sim. Mas desde, desde quando eu te conheci, eu disse o quê? Somos amigos. Mas foi ótimo você beijar ela. O quê? Mas foi ótimo você beijar ela. O quê? Não tem ninguém aqui, tá? Não tem ninguém aqui pra você ficar dando seu show, que você é uma rainha e eu sei. E eu sou seu fã. Agora me responde. Pra que ter feito isso? Me responde. Vai beijar ela de novo. O quê? Vai beijar ela de novo. Primeiro que você não tem nada a ver com isso. Não tem ou não? Óbvio que... Eu não tenho ou não? Óbvio que não. Pô, Ney, vamos lá, velho. Você é vibe, velho. Eu te conheço um pouquinho, eu acho. Né, meu amor? Ah, você tava querendo beijar pra aparecer. O quê? Se isso que você falou fosse verdade, quando eu participei da passada, eu já teria beijado alguém. Eu não sou igual a todo mundo e com todo respeito a todo mundo. Eu adoro ser do meu jeito. Entendeu? Botou uva? Não, botei meu grelho. Você o quê? Você é mulher atual, então? Claro. Você é mulher atual? Sim. Tem peito e? E pau. Você não sabe fazer ainda, querido. Não sei fazer o quê ainda? Vai. Você não sabe fazer cena ainda. Eu o quê? Agora eu sei fazer. Amém! Ainda bem que eu não sei fazer cena, porque eu sou de verdade. Você também é, mas você adora fazer uma cena. Mas eu sou uma atriz, meu amor. Você é o quê? Eu sou uma atriz. E dire... Atriz e diretora também. Ah, você estava esquecendo do diretor. Eu sou os dois. Uma coisa que você não é, né, lindo? O quê? Uma coisa que você não é. Está pegando agora, porque está com a pônezinha, né? Com quem? Com a pônezinha. Quem disse que eu estou com você? Quem disse que eu estou com você? Quem disse? Quem fantasiou? Acorda desse sonho mais uma vez, meu amor. Pelo amor de Deus. Sério, pône. Para. Vive o presente. Ai, meu Deus. Então, meu filho, eu vou deixar você aí. Boa. Tudo que... Tchau, tchau. 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 Tchau.